Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui, na Bradesco Esportes FM 91.1. Muito bom dia pra você que está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. É um prazer tê-lo aqui ao meu lado, levando pela cidade, se deslocando ou até mesmo acordando com muitas informações do seu clube de coração e muito mais. Hoje é dia 31 de março e você está na rádio do seu esporte, destacando a sua equipe de coração, começando pelo Flamengo, que empatou com a equipe do Vasco da Gama no Grande Clássico, realizado em Brasília nesta quarta-feira. Jogando ontem no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela quarta rodada da Taça Guanabara, segunda fase do Campeonato Carioca, O Flamengo saiu na frente, diante do Vasco da Gama, com o gol de Marcelo Cirino no segundo tempo, mas dois minutos depois, sofreu o gol de empate do rival, com o Riascos de cabeça. Com este resultado, o Flamengo completa cinco jogos sem vitória na atual temporada e também fica fora da zona de classificação para a fase semifinal do Campeonato Carioca. O próximo compromisso é diante do Botafogo, no próximo sábado, no estádio, radialista Mário Elênio, em Juiz de Fora. Mauro Santana, para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Com o resultado na conta do chá, diante do Bangu, Fluminense ganha por um a zero em Edson Passos e pula para a vice-liderança da competição da Taça Guanabara, com oito pontos até aqui. O técnico Lever Kupi segue invicto sob o comando do Tricolor, já são oito partidas de invencibilidade. O time entrou em campo com a mesma escalação da vitória sobre o Boa Vista e manteve a consistência. Destaque para Gustavo Scarpa jogando no meio de campo e Wellington Silva sendo a principal válvula de escape do Tricolor. Bradesco Esportes Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte e seguimos com muitas informações. Daqui a pouquinho volto com mais. Tudo o que acontece no Rio e no esporte você ouve aqui na Bradesco Esportes FM noventa e um ponto um. Seis horas e cinquenta e oito minutos você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Comigo, Juan Rodrigues, em mais um break local com muitas informações para você que está acordando, está me levando no carro, aí transitando pela cidade, chegando no trabalho, tomando seu café. Estou aqui para te atualizar do seu clube de coração, os quatro grandes do Rio de Janeiro, futebol internacional, luta e muito mais aqui na Bradesco Esportes FM. Você vai curtir nos breaks locais dos minutos vinte e cinco e cinquenta e cinco. E é hora de destacarmos a equipe do Vasco da Gama com ele, Ranieri Borges. Goleiro Martins Silva agradeceu a diretoria do Vasco da Gama pelo esforço para que ele pudesse atuar na partida de ontem contra o Flamengo. Ele veio de voo fretado do Uruguai à Brasília. Isso porque estava servindo a seleção azul-celeste no jogo que aconteceu um dia antes contra o Peru. De contrapartida, o técnico Jorginho elogiou a atuação do goleiro uruguaio, que fez boas defesas na noite de ontem. Escanteio para o Vasco da Gama ali pela direita, lá pelo setor direito, ali o Nenê para a cobrança. Escanteio para o Vasco, o Pecaínto bateu, o Nenê, o Cabeçado, o Ries, que é só gol! Tente o sombrido a gol, 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 gol! Gol! É do Vasco! É ele, é ele, é ele, é ele, é ele! E as gols, põe um sorriso estampado no rosto, o Vascaíno! Sai do chão, sai do chão, sai do chão, a galera do Mascão! Chora o goleiro, o Paulo Beto pode chorar, chora, 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 aos 37! E agora, tá lá, tá lá, tá lá! Flamengo e Vasco, o Vasco e o Flamengo, tá tudo igual, tá um a um! Bradesco Esportes! Esse é o gol narrado por Edilson Silva, da equipe do Vasco da Gama, gol de Riascos, o gol do empate em um a um com a equipe do Flamengo. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Cidade do Esporte! Sabadão, também é dia de informação na Bradesco Esportes FM. A partir do meio-dia, eu, Juan Rodrigues e toda a equipe fascinada por Esportes em noventa e um ponto um, chegamos com tudo do melhor pra você. A prévia da rodada, bancada de opinião, entrevistas exclusivas e muito conteúdo. Vem, vamos nessa! Sábado, de meio-dia às duas horas da tarde, te encontro aqui, na Bradesco Esportes. Bradesco Esportes. Tudo o que acontece no Rio e no Esporte, você ouve aqui, na Bradesco Esportes FM, noventa e um ponto um. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Comigo, Juan Rodrigues, em mais um break local com muitas informações dos quatro grandes do Rio de Janeiro. Também informações do UFC Arthur Boa. Esteve atento à coletiva que tivemos ontem, coletiva esta, que fez a prévia do UFC 198. E ele vai contar pra gente, daqui a pouquinho, um pouco sobre isso, também na rádio do seu esporte. Você está na rádio do seu esporte, vamos destacar a equipe do Botafogo. Botafogo vence o Volta Redonda em São Januário pelo placar de 2 a 0, com gols de Joel Carli e Rodrigo Lindoso e termina a quarta rodada da Taça Guanabara na terceira colocação no grupo dos classificados para a próxima fase do Campeonato Estadual. Agora, o foco é no clássico de sábado, 4 horas da tarde, em Juiz de Fora, no estádio Mário Helênio, em Minas Gerais, contra a equipe do Flamengo. E a torcida do Botafogo está empolgada. Mais de 50% dos ingressos vendidos correspondem a torcedores alvinegros. Retoma pela esquerda do Botafogo, Iaca deu sorte, mandou a bola para o camisa número 10, que domina, que apanha, que gira a bola na esquerda, o lateral esquerdo, o que é aqui do Botafogo, deixando a bola para Lindoso, bateu, pegou na saca, voltou para ele, para o meio, outra vez Lindoso, quando foi, Bruno Silva, quem bateu na bola, retoma de novo, Bruno Silva, um toquinho para a área, chamou o Riva Mar, foi para o lance, caiu, é penalti! Pênalti contra o Volta Redonda, para a bola colocou, vibra a galera! Primeira! Gol! Gol! Botafogo! Rodrigo Lindoso cobrando pênalti na marca de 7 minutos do primeiro tempo, Abre a contagem o Glorioso em São Januário, abre a contagem o Botafogo, de pênalti em cobrança do Rodrigo Lindoso, coração de artilheiro, é no peito do pé, mexe, mexe no placar! Pogamos o Lindoso de pênalti! Volta Redonda a zero! Esse é o Carlos de Souza, narrando o gol do Botafogo, o gol de Rodrigo Lindoso, e vamos falar de UFC, quem chega agora é o Arthur Boa, com informações do Anderson Silva, e muito mais. O brasileiro Anderson Silva, de 40 anos, é um dos maiores lutadores de todos os tempos, Inclusive, ele teve 17 vitórias seguidas e 10 defesas de cinturão consecutivas, sendo até hoje o maior dono da sequência de vitórias de títulos defendidos do UFC. Entretanto, logo depois que perdeu para Chris Weidman o próprio cinturão, parece que a vida dele acabou dando uma desandada, até mesmo pela sua idade. E Anderson foi flagrado em um dos maiores episódios de doping de todos os tempos no esporte. No dia 9 de janeiro de 2015, um pouco antes da sua luta contra Nick Dias, no UFC 183. Logo depois disso, ele ficou um ano punido, voltando agora contra Michael Bisping, onde perdeu no UFC no dia 27 de fevereiro de 2016. E Anderson Silva agora está voltando mais uma vez ao octógono. Enfrenta nesse UFC 198 o jamaicano Uriah Hall. Anderson Silva, que antes era um dos principais ícones do esporte brasileiro, referência e ídolo de muitas crianças. E ele fala que o episódio de doping acaba não manchando essa sua história. Segundo ele, ele continua sendo uma referência e mais do que isso. Explica pela última vez a história do seu doping. Não, não me preocupo com isso não. As crianças ainda continuam me tendo como referência, né? Eu, só para acabar com esse negócio de doping, galera, olha só. Eu saí muito rápido, de bombado para brocha. Então, e a voz fina, então já viu, né? Então assim, eu não tenho problema com isso. Não uso anabolizante, tá bom, gente? E não afeta o meu legado e nem a minha carreira em nada, é isso. Esse então Anderson Silva, explicando mais uma vez a história do seu doping, falando que ainda é um exemplo para as crianças. Anderson Silva, que enfrenta o jamaicano em Uriah Hall, no UFC 198, que será realizado no dia 14 de maio, na Arena da Baixada, em Curitiba, do Rio de Janeiro. Arthur Boa para Bradesco, Esportes FM, a rádio do seu esporte. Esse é o Anderson Silva, confiando ainda na sua idolatria. Você está na rádio do seu esporte. Bradesco Esportes. Tudo o que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui, na Bradesco Esportes FM 91.1. 7 horas e 53 minutos, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Comigo, o Juan Rodrigues, em mais um Break Local, trazendo muitas informações para vocês. Vamos com informações dos placares dos jogos aqui no Rio de Janeiro, dos clubes de menor investimento. Série B do Campeonato Carioca tivemos jogo. Também tivemos jogo entre pequenos pela Taça Guanabara e Taça Rio. Na Taça Guanabara, o Boa Vista bateu a equipe do Madureira pelo placar de 1x0, gol de Marquinhos Paraná. Na Taça Rio, tivemos a partida entre Resende e Friburguense. 3x2 para a equipe do Resende. Dois gols de Borja, um de Rogério. Pela equipe do Friburguense, Kaique e Gleison marcaram. Pela Série B do Campeonato Carioca, teremos hoje o confronto entre Aldax e Duque de Caxias em Moça Bonita. Aldax que costuma mandar seus jogos lá no mesmo estádio. Ontem, às 10 horas da manhã, o Barra da Tijuca bateu o Olaria pelo placar de 2x0. No São Cristóvão, na Bariri, ficou no 2x2 com a equipe do Sampaio Correia. Gols de Guilherme e Thiago Bastos para a equipe de São Cristóvão, Paulinho Guará e Max Pardalzinho para a equipe do Sampaio Correia. No Arte Sul, aplicou uma sonora goleada de 5x0 sobre a equipe do Belfo Roxo. Com dois gols de Rafael de Maria, ex-São Cristóvão, Nelinho, Romário e Diego completaram o placar. A equipe do Americano, lá em Cardoso Moreira, fez 1x0 no Barra Mansa, gol de Pimenta. O Campos Atlético Associação fez 2x0 na equipe do Sérgio, o Sérgio mandando no Luzo Brasileiro. Gols de Vinícius Paquetá e Miguel. O Itaboraí segue imbatível 4x1 no clássico diante do Gonçalense. Gols de Pedro, Ricardinho, Valber e William Bersan. Bom jogador, camisa 10 da equipe do Itaboraí. Valber, de pênalti, descontou para a equipe do Gonçalense. E o Goitacaz em casa, no Arizão, fez 1x0 em cima do Angra dos Reis. Nesse momento, liderança do grupo A da Série B do Estadual está com o Itaboraí, com 15 pontos. Segundo colocado, Arte Sul tem 12. A Lanterna está com o Aldax Rio, nono colocado, com 2 pontos. No grupo B, o Nova Iguaçu lidera, com 12 pontos na classificação. O segundo é o Angra dos Reis. E na Lanterninha, quem diria, o Olaria, com 3 pontos. Classificação geral, o Itaboraí é o líder geral, com 15 pontos. Seguido de perto de Nova Iguaçu e Arte Sul, ambos do mesmo município. O Arte Sul é de Alchem, ali próximo a Nova Iguaçu. E na zona de rebaixamento, o 16º do Belfort Roxo, 4 pontos. O 17º do Olaria, 3 pontos. E o 18º do Aldax Rio, 2 pontos. Na classificação, chama a atenção que duas equipes do mesmo grupo. A equipe do Belfort Roxo e a equipe do Olaria. E o Gonçalense e o Barra Mansa também têm 4 pontos no saldo de gols que acontece essa diferença. Você está na Bradesca Esportes FM, a rádio do seu esporte. E vamos falar do seu clube de coração aqui na Bradesca Esportes FM, a rádio do seu esporte. Vamos de Flamengo, Mauro Santana chega com detalhes. O atacante peruano Paolo Guerreiro fez jus ao sobrenome. Menos de 24 horas depois de atuar durante toda a partida em que a seleção peruana perdeu para o Uruguai por 1 a 0. Em Montevideo, o atleta já estava em campo, desta vez para defender o Flamengo. Visivelmente cansado, apesar da parte técnica, ele acabou se envolvendo em problemas durante a partida com o zagueiro Rodrigo. E acabou se tornando mais notório pela questão disciplinar advertido com o cartão amarelo por conta das encrencas que criou com o zagueiro Cruz Maltino, do que propriamente com oportunidades que tenha criado ou concluído. O Flamengo que empatou com o Vasco da Gama em 1 a 1 no estádio Mané Garrincha em Brasília, pela quarta rodada da Taça Guanabara. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Pela direita, cruzamento no segundo pau, para o Gabriel que rebate a defesa, voltou a bola para o Alain Patrick, preparou, vai chutar não, para o Marcelo tirando de cabeça, gol! Desde o sombrida, gol, 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 gol! É do Flamengo! É ele, é ele, é ele, é ele! Marcelo Cirino, foi um sorriso estampado no rosto rubro negro! Sai do chão, sai do chão, sai do chão! A galera, Tomingão! Chão, goleiro, bate em cima, pode chorar, 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 chorar mais! Aos 34 agora, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá! O Mengão tem o Marcelo Cirino, número 7, chorar, 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 chorar! Ah, Vascão! Tem nada não! Esse é o gol da equipe do Flamengo, marcado pelo Cirino, já ouvimos o gol de Riascos, que foi o gol do empate da partida. Vamos falar de futebol internacional, onde Jonas desembarcou em Portugal, depois de servir a seleção brasileira, estava cansado, né? Visivelmente, na foto que tirou na viagem entre São Paulo e Lisboa, mas se mostrou bastante tranquilo para reforçar a equipe do Benfica e seguir a sua busca pela artilharia da Europa. Além de Jonas, também Raul Jiménez, da mesma equipe, voltou, né? Estava a serviço da equipe mexicana durante as eliminatórias. E quem recebeu um grande destaque e foi elogiado no futebol internacional foi Brahimi, que recebeu elogios do craque-chave, que atualmente está no Al-Sad do Catar. Ele está acompanhando e disse que o atleta tem bastante qualidade e pode ajudar muito o futebol, tanto da sua seleção quanto o da sua equipe, que é o Futebol Clube do Porto. Tudo o que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui, na Bradesco Esportes FM 91.1. Oito horas e mais vinte e quatro minutos, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, comigo o Juan Rodrigues, em mais um break local, trazendo muitas informações para vocês. E vamos falar do Tricolor, vamos falar da equipe do Fluminense. Fluminense que venceu o Bangu pelo placar de 1x0. Gol contra do Guilherme, né? Lateral esquerdo da equipe do Bangu, creditado ao Gustavo Scarpa, numa atuação razoável do Tricolor. Mais boas atuações tiveram o Wellington Silva pela esquerda mais uma vez, e o Gustavo Scarpa, chegando até bastante na área. Com o resultado, o Fluminense subiu para a segunda colocação da Taça Guanabara, campeonato carioca segunda fase. O técnico Leverkup, apesar disso, diz que o Tricolor tem que melhorar. Nós temos ainda muito que melhorar, ficou evidente assim. Mesmo com os dois times sentindo a parte física, quer dizer, a qualificação do nosso elenco, exige uma qualidade melhor de jogo. E os jogadores entendem isso, eu tenho certeza, eles estão entendendo bem isso, e nós estamos trabalhando firmes, entende? O bom é que você vai vencendo, e a vitória passa muita tranquilidade, né? Às vezes até em exagero, né? É sempre importante vencer. Esse é o técnico Leverkup, que segue invicto no comando do Fluminense, né? Com mais um resultado positivo, eram sete, agora são oito. E ele vai falar que o time não convenceu ainda, apesar do resultado. Não convencemos ninguém, né? Não foi um jogo, assim, muito interessante. Por vários fatores. E entre eles, também, as dificuldades do gramado, os jogadores reclamaram muito, aquela coisa toda. Mas faz parte, e nós vamos ter que sofrer muito nessa temporada. Nós não temos os melhores campos para jogar. Esse é o técnico Leverkup, e ressaltando a questão do Rio de Janeiro não ter ainda um grande estádio à disposição. No caso, os grandes têm jogado em Volta Redonda, ou em Macaé, ou então no estádio do América, lá no Julite Coutinho, quando jogam no Rio e decidem mandar os jogos aqui do Campeonato Carioca. Vamos falar de futebol internacional? Pois Júlio Batista comentou sobre Cristiano Ronaldo. Segundo ele, Cristiano só pode brilhar no Real Madrid se todos os companheiros da equipe estiverem no mesmo nível. Em entrevista ao Portal Gol, ele falou o seguinte, Cristiano não joga sozinho, há mais 10 atletas na equipe. É um jogador fenomenal, mas precisa ter uma equipe que jogue com ele. É normal as críticas por ele, porque é um dos melhores do mundo, mas não podem fazer as coisas sozinho na equipe do Real Madrid. E o Valencia está investindo pesado, né? Depois de demitir o técnico Gary Neville no dia de ontem, técnico responsável pela má campanha do clube, até mais do que o Nuno Espírito Santo, que era o técnico anterior, Peter Lim, proprietário do clube, está disposto a abrir os cofres para convencer José Mourinho a assumir o comando técnico da equipe espanhola. Notícia do The Sun, que o empresário de Singapura colocou em cima da mesma oferta de 19 milhões de euros por temporada, acenando com um prêmio de 12,5 milhões de euros. Segundo a mesma fonte, a boa relação entre Peter Lim e Jorge Mendes, representante de Mourinho, pode facilitar a chegada do treinador português ao Mestalha, lembrando que eles já fizeram vários negócios juntos, como do lateral direito da equipe do Valencia, que me foge o nome nesse exato momento, o André Gomes, meio de campo, que é também do mesmo empresário, veio também do futebol português, o Valencia já teve o Nuno Espírito Santo, como treinador tem uma ligação grande com o Portugal, principalmente depois da chegada do Peter Lim, pode ser que pinte o José Mourinho como nome. Lembrando que durante as férias ele fez uma palestra justamente em uma das entidades, numa escola ligada ao dono da equipe do Valencia. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tudo o que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui, na Bradesco Esportes FM 91.1. Você está na rádio do seu esporte, comigo o Juan Rodrigues, em mais um Break Local, trazendo muitas informações para você, aficionado por esportes, e muito mais aqui na rádio do seu esporte. Vamos falar de UFC, José Aldo, ou Anderson versus McGregor, quem conta essa história é o Arthur Boa. Mesmo depois de perder o cinturão para o americano Nate Diaz, Conor McGregor continua como um dos principais alvos de todos os brasileiros no MMA. Primeiro deles é, claro, José Aldo, que acabou sendo derrotado para o irlandês no final do ano passado e perdendo o cinturão dos peso-penas do UFC. E Giovanni Decker, presidente do UFC Brasil, fala que se dependesse dele, essa revanche entre Aldo e McGregor já teria acontecido. Mas essa pergunta tem que ser feita lá para o pessoal lá em Vegas. Obviamente que eu já deixei público isso também, que eu acho que é uma das revanches mais justas que tem no UFC, mas eu acho que quem toma decisão lá é em Las Vegas. Todo mundo sabe disso também. Tá com o Dana, tá com o Lorenzo, e eles que tomam essa decisão. E outro brasileiro também está de olho em Conor McGregor, Anderson Silva, que fala que gostaria de descer o peso para poder enfrentar o irlandês. Eu quero realmente me testar com ele. Eu acho que ele é um grande atleta e tem uma habilidade de pé muito boa, apesar de meu foco estar sendo meu atual adversário agora. Mas eu gostaria de me testar com ele sim, até porque eu nunca consegui, nunca consegui não, nunca lutei no peso abaixo. Eu lutei quando eu era mais jovem, né? Eu lutei no Chotô com 73 quilos, se eu não me engano. Então, eu acho que, assim, para mim, para eu me testar, seria uma luta interessante. Seja contra Anderson Silva ou José Aldo, a grande verdade é que Conor McGregor, irlandês de 27 anos, está ainda como um dos principais alvos dos brasileiros no MMA. Do Rio de Janeiro, Arthur Boa para Bradesco, Esportes FM, a rádio do seu esporte. É, o McGregor sempre é grande destaque, principalmente devido às grandes provocações que ele faz, principalmente aqui contra os brasileiros e alguém quer vingar o Brasil nessa luta, ou o Anderson ou o José Aldo. Vamos ver quem o UFC vai escolher para esse confronto. Vamos falar de Vasco da Gama? Aciona aqui, Rani Eri Borges. E mesmo com o empate ontem contra o Flamengo, o Vasco da Gama mantém a liderança isolada da Taça Guanabara. No entanto, vê a diferença para o segundo colocado cair de três para dois pontos. O Cruz Maltino permanece invicto na competição. Você está na Rádio Bradesca Esportes FM, a rádio do seu esporte. Vamos destacar o Mengão Mauro Santana. Ao fazer o gol do Flamengo ontem diante do Vasco da Gama no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela quarta rodada da Taça Guanabara, o atacante Marcelo Cirino quebrou um tabu em sua carreira, o de jamais ter marcado gol em clássicos por todos os clubes pelos quais ele passou. No entanto, o gol não foi suficiente, já que o Flamengo, dois minutos depois, cedeu o empate ao adversário. A partida terminou empatada em um a um e o Flamengo completou o quinto jogo seguido sem vitória na atual temporada. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. É, o Marcelo Cirino que não havia feito gols em clássicos, né? E não foram muitos, né? Porque ele jogou no Atlético Paranaense e agora jogou na equipe do Flamengo. Vamos falar do Botafogo. Quem chega é Tia Leal. O destaque da partida de ontem ficou para o zagueiro argentino Joel Carli, que além de marcar o seu primeiro gol com a camisa do Botafogo, teve uma ótima atuação no aspecto defensivo. Zagueiro que chegou nessa temporada vindo da equipe do Quilmes, da primeira divisão do futebol argentino, e é titular incontestável na equipe comandada pelo técnico Ricardo Gomes. O gol de Rodrigo Lindoso também foi o primeiro deste jogador com a camisa alvinegra. Ele que chegou ao Botafogo ainda na temporada passada na Série B do Campeonato Brasileiro. Esse o Botafogo aqui na Bradesco Esportes FM. Vamos falar do Tricolor? No Tricolor que ganhou do Bangu pelo placar de 1x0 gol de Gustavo Scarpa, segundo o juiz da partida, quem fala é o técnico Leverkup. Apesar da sequência, ele acha que o Tricolor tem que melhorar. Nós temos ainda muito que melhorar. Ficou evidente, assim. Mesmo com os dois times sentindo a parte física, quer dizer, a qualificação do nosso elenco exige uma qualidade melhor de jogo. E os jogadores entendem isso, eu tenho certeza. Eles estão entendendo bem isso. E nós estamos trabalhando firmes, entende? O bom é que você vai vencendo. E a vitória passa muita tranquilidade. Às vezes até em exagero. É sempre importante vencer. A vitória ajuda bastante a melhorar os ânimos dos atletas. Eu chamo a atenção para a atuação do Elton Silva pela esquerda. Demonstrando, inclusive, alguma certa qualidade nos cruzamentos de esquerda. e ajudando um pouco, né? Na verdade, o defensor ali para aquele lado ficou, de certa forma, ator com o jogador podendo usar os dois lados. Já que ele dominava com a direita e cruzava com a esquerda ou já chegava cruzando. Ou seja, o defensor ficava um pouquinho perdido. Isso pode ser um ponto positivo para a equipe do Fluminense. Você está na Bradesca Esportes, a rádio do seu esporte. Cidade do Esporte Sabadão também é dia de informação na Bradesca Esportes FM. A partir do meio-dia, eu, Juan Rodrigues, e toda a equipe fascinada por Esportes em 91.1 chegamos com tudo do melhor para você. A prévia da rodada, bancada de opinião, entrevistas exclusivas e muito conteúdo. Vem, vamos nessa! Sábado, de meio-dia às duas horas da tarde, te encontro aqui, na Bradesco Esportes. Bradesco Esportes. Bradesco Esportes. Tudo o que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui, na Bradesco Esportes FM, noventa e um ponto um. Nove horas, vinte e seis minutos, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Comigo, Juan Rodrigues, em mais um break local com muitas informações para vocês. E vou passar um dado curioso, matéria aqui, do futebolportugal.com, que passa os cinco fatos da temporada 2015 e 2016 que vão te deixar de boca aberta. O primeiro fato é o seguinte, nessa temporada, Messi, Soares e Neymar marcaram mais gols do que quase todos os clubes europeus. Só ficam atrás do Real Madrid com 113 gols, do Borussia Dortmund com 113 gols e do Paris Saint-Germain com 109 gols. O trio MSN tem 107 gols na temporada. O segundo fato, o Cristiano Ronaldo podia passar mais nove temporadas sem marcar qualquer gol. Mesmo assim, teria a média igual ao de Raul. Em sete temporadas, o Cristiano Ronaldo tem 354 gols em 338 jogos, 1,04 de média. O Raul, segundo colocado, em 16 temporadas, tem 323 gols, 741 jogos, média de 0,14. Fecha a lista na quinta colocação. Félix Puskas com oito temporadas, 242 gols, 262 jogos, 0,92 de média. O fato três é o seguinte, Lionel Messi conquistou tantos troféus em 11 anos como o Arsenal em 60 anos da Argentina. O atleta soma 26 troféus em apenas 11 anos. Já o Arsenal aí tem a mesma quantidade em 60 anos de história. Sem contar que o argentino já venceu quatro Ligas dos Campeões, ao contrário do Arsenal, que não conseguiu essa Liga em 60 anos de existência. O fato quatro é que o Mônaco, segundo colocado da Liga Francesa, está tão perto do primeiro lugar da zona, do primeiro lugar quanto da zona de rebaixamento. São 22 pontos de diferença entre o Mônaco, que tem 55 pontos na segunda colocação do Campeonato Francês do Paris Saint-Germain, já campeão com 77, mesma distância separa ele do Ajacio, 18º colocado com 33 pontos na classificação. E para fechar, o Sevilla não vence fora de casa tanto no Campeonato como na Liga Europa. A equipe não passa por um bom momento com 13 vitórias, passa por um bom momento, 13 vitórias consecutivas em casa. Estão em sexto na Liga e nas quartas da Liga Europa. A surpresa surge quando se analisa os resultados fora de casa. Em 30 jogos pela Liga, o Sevilla não conseguiu uma única vitória sequer, é a única equipe do Campeonato Espanhol com esse registro negativo. O mesmo passa nas competições europeias. Você está na Bradesca Esportes FM, a Rádio do Seu Esporte. Vamos com informações do Vasco da Gama, Ranieri Borges. Goleiro Martins Silva agradeceu à diretoria do Vasco da Gama pelo esforço para que ele pudesse atuar na partida de ontem contra o Flamengo. Ele veio de voo fretado do Uruguai à Brasília, isso porque estava servindo à seleção azul-celeste no jogo que aconteceu um dia antes contra o Peru. De contrapartida, o técnico Jorginho elogiou a atuação do goleiro uruguaio que fez boas defesas na noite de ontem. Você está na Bradesca Esportes FM, a rádio do Seu Esporte. Gol! Pra Bradesca Esportes!